Olá, tudo bom? Então, estou aqui com a presença do nosso professor mestre, Nilo Índia do Brasil, engenheiro químico, né? A gente da engenharia química, acho que desde o primeiro ano já convive aí com a ilustre presença de você, né? Do senhor. E o senhor foi convidado, então, a participar aqui, né? Já agradeço o convite, né? De ter aceitado o convite a participar do nosso segundo fórum latino-americano de engenharia química, né? Acontecendo aqui na faculdade, na Unilo, dentro do PTI. E o senhor foi convidado, então, a gente vai ter um, vai bater um papo aqui, o senhor foi convidado para dar uma palestra sobre as perspectivas do engenheiro químico no Brasil, no mundo, né? Vamos ver como é que está aí para a gente, né? Principalmente para o pessoal que está formando. Mas antes, gostaria de conversar, falar um pouquinho sobre o senhor, por que engenharia química? O senhor é autor de três livros, né? Por enquanto, aí, ao que vem, o meu conhecimento são três, né? Explicar o porquê, principalmente, né? A introdução à engenharia química, o porquê que surgiu essa ideia desses livros. Tem uma larga experiência na Petrobras também, então, compartilhar um pouquinho aí com a gente. Então, por favor, né? Então, é uma honra estar aqui presente, né? Aceitei o convite com o máximo prazer, né? Depois de aposentado, então, é uma oportunidade de estar presente em outras universidades. Essa aqui já é a quarta universidade, quinta universidade que eu tenho visitado, depois que me aposentei. Depois de aposentar, né? Então, eu estou sempre pronto para isso, até por uma oportunidade de conhecer, né? Um pouco mais as universidades de arquímica no Brasil. Então, foi um prazer, né? Obrigado aí pelo convite. Ah, a gente que agradece. Então, a engenharia química é uma coisa importante na minha vida, né? Eu decidi fazer engenharia química por minha própria conta, meus pais não tinham condições nem de me orientar sobre isso. Então, eu acho que eu fiz a coisa mais acertada da minha vida foi ter escolhido a carreira de engenharia química. Eu me formei, né? No Rio de Janeiro, na universidade... Antigamente, era a Universidade do Brasil, né? Que ainda não era ainda a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Já tem 51 anos, faz agora esse mês, 51 anos que eu me formo. O tempo passa, né? O tempo passa. Eu vou fazer 10 anos de formado e falo, não é possível que já vai fazer tudo isso. Isso, é verdade. E aí, eu entrei, assim que eu me formei, eu entrei na Petrobras, acho que foi outra decisão acertadíssima que eu fiz, né? Passei no concurso. Foi direto, assim. É, acabei o curso em novembro, início de dezembro e comecei já a trabalhar na Petrobras em janeiro, né? Na realidade, a gente faz um concurso para fazer um curso de preparação, de formação, que é aproximadamente um ano, às vezes um pouco mais de um ano, às vezes 11 meses. Na realidade, o que eu fiz foram 11 meses. Mas hoje já tem cursos com 14 meses, dependendo do... E o professor pensou, era engenheiro de processamento, de petróleo? Então, Petrobras tem várias carreiras, né? Então, tem um engenheiro que tira o petróleo, né? Lá do fundo do mar, tal, que é o engenheiro de petróleo, né? O engenheiro de produção de petróleo. Eu já me preparei para o curso de engenheiro de processamento, porque normalmente é a carreira normal do engenheiro químico. Porque o engenheiro de produção, qualquer especialidade da engenharia pode fazer. O de petróleo. O engenheiro de petróleo. O engenheiro de petróleo. Ele não tem nenhuma restrição, basta ser engenheiro. Agora, o de processamento tem que ser engenheiro químico. Então, era o que eu queria mesmo, né? Então, o curso de formação de engenheiro de processamento, ele tem, né, essa duração aproximada de um ano, às vezes para mais, às vezes um pouquinho para menos. E tem que fazer prova, realmente é quase toda semana. Então, tem um amigo que passou lá também e ele falou que ficava praticamente internado. Não sei, né? É mais ou menos isso, porque é um curso que a pessoa recebe como engenheiro para estudar. Não tem outra obrigação se não estudar. Então, ele dá, é passado para ele, né, bastante informação, né, muitas matérias, muitas disciplinas. Algumas que ele já, de certa maneira, viu na faculdade, mas verá com outro enfoque. E outras, muitas novas, né, ligadas à área de petróleo. Então, é um curso intensivo. Intensivo. Dia inteiro, né? Às semanas que, às vezes, a semana inteira tem aula, às vezes tem uma folga ou outra no meio da semana. E prova constante, né? Quase igual a uma faculdade, né? Só não tem prova toda a gente. É, verdade. É forte. Ou seja, é um curso de um ano intensivo, né? Muito forte mesmo. E quem... Vamos passar essa informação. E quem reprova? Então, se for reprovado, ele é demitido. Está fora do concurso. Está fora da Petrobras. Então, passou ali, não é garantido, né? Tem que passar. Isso. Quer dizer, ele só realmente vira... Porque ele está como estágio probatório, vamos dizer assim, né? Só depois de concluir o curso é que ele realmente... É efetivo. É efetivado como profissional mesmo, né? Interessante. Hoje já mudou um pouco. No ano passado, ele era entrado como engenheiro estagiário. Depois é que passava para... Hoje já não é mais assim, né? Mas é essa a ideia, né? Então, ao concluir o curso, né? A Petrobras tem áreas em todo o Brasil, né? Refinarias em Vale do Brasil. E o profissional do reprossamento, ele pode trabalhar refinaria, pode trabalhar na parte de produção do petróleo também, porque lá tem processos que estão ligados... E aí você escolhe essa área ou é uma aptidão? Não, não. Ou seja, a Petrobras tem lá, quer dizer, quando criado o concurso, você tem lá tantas vagas. E os órgãos já definiram, já solicitaram as vagas. Então, sabe que tem vagas para tais locais, né? E aí, então, as coisas mudaram também. Na minha época, era por classificação. Os primeiros classificados tinham direito a escolher. Tinha lá, a turma tinha 50 alunos, eles tinham 50 vagas e o primeiro colocado escolhia entre cada 50 vagas qual era a dele. E era assim. Hoje já não é mais assim. Hoje já é... Ele tem a opinião dele, né? Mas hoje é o gestor que escolhe, né? São feitas entrevistas também, né? E depois... Até porque deve ser feito uma aptidão, assim. Exatamente. Alguém que já está um tempo lá fora vai saber, ah, esse é bom para isso, esse é bom para tal processo. Porque normalmente a escolha era, eu quero voltar para a minha cidade de origem, né? E nem sempre era o local mais adequado para ele começar a trabalhar devido às suas aptidões. Até porque às vezes vai trabalhar num... Escolhe a cidade, mas não vai estar feliz com aquilo, né? Exatamente. E a gente viu isso ao longo dos anos. Tem invasão, né? Exatamente. As pessoas ficaram, não estavam satisfeitas, acabavam trocando. Então, hoje é uma escolha. Na hora existe essa possibilidade de transferência interna, mas diminuiu bastante. Então, voltando. Aí eu fui trabalhar, escolhi... Então, eu podia escolher... Tinha vaga para ficar como professor, entendeu? E eu acabei... Eu era o segundo colocado da turma, então eu tinha opção. E aí eu acabei escolhendo trabalhar numa refinaria, né? No caso, foi do Rio de Janeiro, porque eu queria viver um pouco, né? Na de Duque de Caxias, né? Isso, na Duque de Caxias. Eu passei lá, fiz uma experiência fenomenal, cinco, seis anos quase. E aí houve uma oportunidade de ir para a área de treinamento, né? Para o curso de transformação. O Petrobras estava novamente construindo... Ainda dentro da Petrobras. Isso, dentro da Petrobras. E aí, estavam procurando engenheiros que quisessem ir para a atividade, que tinham experiência já, né? E foi uma das razões que eu não escolhi, porque eu não tinha essa experiência. Então, naquele momento, eu achei que... Aí é importante. Que era importante. Ensinar uma certa experiência. Sabendo o que eu estava falando, né? Não o que está no livro. Exato. Então, com isso, fui para lá, né? E aí, fui ser professor dos cursos, né? Do curso que eu participei também. Bom, eu também não tinha intenção de ficar lá muito tempo, porque eu não achava que eu era professor. Não tinha essa aptidão, não tinha essa habilidade, mas... É, vai ficar um tempo lá, e esse tempo durou 45 anos. Um tempinho, até me aposentado. 43 anos, quase 44. Resumindo, nessa fase, a história do livro que você perguntou, né? Então, eu comecei a dar aula, né? E nos cursos de informação, a gente percebeu que havia uma dificuldade lá dos alunos em fazer... Nos conhecimentos básicos da engenharia, eu tive a ideia de propor uma disciplina. De introdução de área química, né? De fundamento de área química, ainda para o pessoal que era engenheiro. Porque eu... Estava sentindo esse déficit. Sentindo isso. O pessoal formando. Isso. Estava faltando a base, né? Das coisas. E, bom, e aí, no ano, alguns anos depois, eu tenho um amigo, que também é meu colega, desde o primeiro ano do curso da geraquímica, e depois casamos com duas irmãs. Somos vamos trabalhar na refinaria também, juntos, né? E ele estava já dando aula na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ lá. E a universidade lá, em 83, estava... 93, desculpa, falei errado. Ele estava mudando o curso, né? E estava procurando profissionais com experiência. Eu fui para lá. E fui dar, justamente, a introdução de área química, entendeu? E aí, eu tinha uma postilha que eu tinha feito para os alunos, que não tinha feito para a professora do OERJ, mas tinha feito para os alunos da UERJ, porque é diferente, né? Então, tinha que ser uma coisa mais mastigada e tal. E os alunos gostaram muito e eu me produziu. Eu falei, pessoal, porque você não faz um livro. Eu transformei essa postilha em livro. A postilha já tinha quase 80 páginas, 100 de exercício. E até então não tinha surgido essa ideia de livro. Era uma postilha para os meus alunos, né? É, os alunos para ajudá-los, né? E aí, eu resolvi, né? Tá, vou tentar fazer um livro diferente, né? Você tem que correr mais... Botar mais informações, mais exercícios, etc. E o livro saiu, né? O livro saiu, né? E aí, isso já foi em 99, quando o livro foi publicado, né? Essa ideia foi em 97 e em 99 acabou o livro saiu. Bom, então, esse livro, não achei que ia ter sucesso, sabe? É um boom, assim. Já ia dar um boom, né? Não é necessário, né? Eu, quando entrei na graduação, foi em 2006, já introduziram, né? A introdução à engenharia química foi com o Nilo, com o seu livro, né? Então, eu não consigo imaginar uma engenharia química sem... É, mas essa coisa é recente. E esse fundamento de balanço de massa, balanço de energia? Não tinha. Até a década de 80, as faculdades no Brasil não tinham essa disciplina. E eu lembro que caiu uma questão de petróleo na minha primeira prova, não consegui resolver. E era do Nilo. Era do seu livro. E aí, na década de 80, no final da década de 80, eu estava muito... Eu me deparei também com... Eu estava preparando um curso lá para a própria Petrobras, eu me deparei com um material do Inmetro falando sobre o sistema internacional de unidades. É, que é o seu segundo livro. Isso. Aí, eu falei assim, caramba, eu vi que aquilo ali era coisa que tinha... É obrigatório no Brasil, porque era um decreto-lei que todo mundo tinha que usar, publicações, livros, etc. Eu falei assim, bom, tem que incentivar mais isso. Aí, criei um folhetinho primeiro interno na Petrobras, foi publicado, foi distribuído. Mas aí, com essa história, eu fiquei lá um defensor do uso correto das unidades. A Petrobras, porque a área de petróleo é muito influenciada pela língua inglesa, né, dos Estados Unidos. Então, até uma dificuldade adicional grande nessa mudança. Mas eu consegui alguma coisa, não tudo que eu queria. Implementar lá. Isso. Mas aí, quando eu fiz o livro, esse livro eu tive muito problema com a edição, porque as unidades do sistema internacional têm muitas regras. E essas regras têm que ser cumpridas. E na edição, os caras não conseguiam fazer, né, se a letra é inclinada, se é em pé, não sei o quê. E aí, eu fiquei muito em cima disso, dessas correções. E aí, ele falou, vem cá, por que você não escreve um livro sobre o sistema internacional? Já sabe tudo, né? Então, tá bom. Então, aí, foi a ideia do editor. Aí, eu preveguei aquele material, a ideia do editor. Aí, eu peguei aquele material, a gente precisa de alguém que, né, incentiva a gente. Por isso que eu também sempre procuro incentivar alguém com alguma coisa. Não, mas é ótimo mesmo. Senão, a gente empaca, né? É, a gente fica na dúvida. É. Aí, acabou que saiu o livro, né, o sistema internacional de unidade, que é um livro menor, né, com orientações, etc. Bom, esse foi o segundo livro, né? Bom, na Petrobras, a gente, na minha atividade com o professor lá, né, eu dei aula de vários assuntos. Eu tinha uma área que é mais importante, que era a parte de destilação do próprio petróleo. Então, tudo da unidade, que tem vários equipamentos, né, muitos processos diferentes. Mas, também, tinha os outros processos que além do... Então, a gente tinha, né, vários professores nessa história aí, mas não tínhamos um livro, né, específico dessa área. E aí, a gente teve essa ideia, né, também não tínhamos muito tempo, porque era um curso atrás do outro. Todo ano tinha curso, a gente não tinha muito tempo para escrever livro, né? E aí, como era uma coisa mais densa, né, que era uma coisa mais ampla, ele precisava de mais contribuição de outros profissionais. E precisava também de uma definição da própria Petrobras, se queria que seus profissionais escrevessem o livro. São três autores, os três, então, da Petro? Na realidade, não são três autores, são três coordenadores. Tem mais de dez pessoas que tomam nome, que, de alguma forma, eles tinham material, né, tinham as apostilas. O que nós fizemos foi pegar aquelas apostilas e transformar em livro, entendeu? Então, alguns participaram, fizeram alguma modificação, mas os três profissionais que estão lá com o nome na capa, foi justamente uma ideia nossa. Pegar duas pessoas com experiência, que era eu e a Maria Adelina, que tinha sido minha aluna também, mas já estava lá há algum tempo. E uma mais nova, né, tinha entrado na Petrobras cinco anos, seis anos só que ela tinha lá. Mas que era justamente para ver, né, se estava claro para ela, entendeu? A ideia era ter alguém mais novo. Não estar na sua mente é mais fácil, né? Isso, às vezes a gente acha que está... É, então a ideia foi essa, entendeu? E, mesmo assim, ela contribuiu muito, porque era uma pessoa extremamente inteligente, né? Então, ela contribuiu bastante. Então, a ideia foi essa desses três livros, né? Eu escrevi lá uns quatro capítulos, mas, né, são 15 ou 16 capítulos, mas resta a contribuição de todo mundo. O livro não é só meu, né? Ah, que legal. Parece o meu nome por causa... A gente nunca faz sozinhos. E a gente até, foi até uma ideia lá da editora, bom, porque o meu nome já era mais conhecido até por 14 livros, então meu nome ficou lá em primeiro para poder chamar a atenção. É mais justo, tá? Mas não foi, mas não foi, não tem autoria total, com certeza. Nós participamos de todos os capítulos, né? Nós, cada um olhava, cada... Um escrevia, o outro revia, o outro fazia a revisão. Ah, mas é para publicar um livro, né? Para publicar. E ficamos lá seis meses, ficamos seis meses praticamente dedicados a isso. Foi uma época que estava sem muitos cursos, já estava mais tranquilo, e a gente conseguiu fazer dessa maneira. Se dedicar a isso, inclusive. Foi, foi uma experiência. Vamos falar só rapidinho aqui sobre o seu mestrado, porque foi um tempo depois, né? Que a gente já saiu, em que área que foi, e se contribuiu para a Petro. Porque às vezes a gente tem essa ideia, os alunos principalmente estão formando agora, ah, eu vou fazer um mestrado, eu vou fazer um doutorado, eu vou virar professor. Isso. Não necessariamente. Não necessariamente. É, na realidade, eu fui mestrado, a Petrobras, a partir da década de 70, ela começou a incentivar alguns profissionais, especialmente alguns professores, mas alguns também de outras áreas, para fazer cursos para a graduação, né? Então, já tinha, tinha alguns colegas. Quando eu fui para ser professor do curso, eu já estava indo para substituir um professor que estava indo para a França fazer, no Instituto de Prestação de Petróleo, um curso na área de petróleo. Então, e o curso estava quase começando, eu fui lá para substituído, entendeu? E depois continuei lá, né? Pegou posto. Isso. Mas isso foi em 75, né? Quando eu fui para lá. Chegou em 78, houve a oportunidade também de eu ir, me perguntaram se eu gostaria de fazer um mestrado. Eu falei assim, claro. Por que não? Por que não, né? E eu já estava começando a fazer um mestrado na própria FRJ, mas em tempo parcial, né? Mas aí eu interrompi e candidatei para um mestrado na Inglaterra e fui. Esse mestrado era na área que eu gosto, que era de simulação, modelagem e controle. Na Petrobras eu não dava aula de controle, né? Mas eu sempre gostei dessa disciplina desde a época da faculdade. Ah, é? Nem todo mundo gosta, né? Nem todo mundo gosta. E quando me chamaram, quando eu estava terminando o curso, a vaga para prevençor seria nessa área. Mas mesmo assim eu pensei, senão eu tenho que aprender um pouco da prática, né? Então eu sempre gostava, não dava aula na Petrobras nessa área, dava aula na UERJ, né? Então eu dava aula de controle também na UERJ, modelagem e controle na UERJ. E simulação, né? Por causa da matemática também. Está ali, né? Não tem como fugir, né? Então o curso era voltado para essas áreas. E quando eu voltei, muitas das coisas eu apliquei, né? A volta com uma bagagem grande, né? Uma bagagem maior e a parte de simulação, né? É muito voltada para a destilação. Hoje eu já tenho mais áreas, mas então estava dentro da minha área. Dentro da Petro, né? Não era a destilação de petróleo, mas os fundamentos para ajudar nos estimuladores que a Petrobras também tem, né? Ligada à área de petróleo, então também foi útil. Então foi uma experiência que foi fundamental. Foi bom para mim, foi bom para a Petrobras também. Ai, que bom. Eu já apliquei isso aí também. Perfeito. Então obrigada pela conversa, né? A gente encerra tão rapidinho, né? Acho que a sua história aí daria no mínimo mais umas 20 entrevistas. Não, não dá para isso tudo, mas... A gente agradece e logo, logo, né? Vai passando essas outras informações, quem sabe nos outros fóruns, né? A gente está sempre aberto aí para... É, eu acho que nós estávamos conversando agora há pouco com os meninos ali fora, né? É isso aí, a gente tem que ter determinação para conseguir as coisas, entendeu? E eu tinha essa determinação que eu tinha que fazer alguma coisa pelo país, entendeu? Olha só! E fez! Eu sempre estudei, eu sempre estudei em colégio público, entendeu? Então eu estudei, até porque meus pais não tinham condições financeiras, né? Família grande. Família grande, oito filhos, não sei o quê. Então sempre estudei, né? O colégio, a minha cidade ida. Então, dar aula na UERJ, como eu dei, não foi por dinheiro, pelo contrário, até me atrapalhava. No posto de renda, eu tinha que pagar mais porque... É, porque me descontavam nada na fonte, mas quando juntavam da Petrobras. Então, mas eu fazia aquilo com o máximo prazer. Aliás, passei um ano lá, dei aula de graça sem receber um tostão, né? Isso é amor, isso é amor. Então, ou seja, não é amor, é dar aquilo que você recebeu, né? Recebi, foi o estado que deu. E é gostoso, né? As pessoas que deram para a gente, né? Imposto de renda, imposto das pessoas, é que fazem retornar para as universidades públicas. Só que, infelizmente, estão com a ideia, né? A ideia de acabar com essa universidade pública, né? Mas... É, tomara que não vá para frente. É, não vá para frente. A gente sabe que... Ideias ruins não... Fenas para a próxima entrevista. Obrigada, professor. Até a próxima. Obrigado. Obrigado.